Pessoal, vamos falar sobre uma detecção feita pelo governo federal de um suposto novo golpe hoje, ou seja, os golpistas iriam tentar de novo fazer ataque hoje, não lá em Brasília, mas em algumas outras cidades, em algumas outras coisas aí, né? Enfim, vamos entender o quão ruim poderia ser isso. Até o momento não aconteceu nada, pelo menos eu não consegui identificar nenhuma notícia de nada que tivesse acontecido, mas isso pode piorar ainda mais a situação, eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por Olavo Tem Razão, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quando aconteceu o evento no dia 8, né? A grande tragédia feita por esses golpistas de invadir a Praça dos Três Poderes e sair quebrando tudo, como se isso resolvesse alguma coisa, ao contrário, acabou piorando muito a situação. Ah, acabou favorecendo o Lula de forma imensa, né? Mas uma coisa que me falaram foi coisa do tipo, ah, o Xandão agora vai prender geral? Ah, ele já estava prendendo geral antes? Não, mas agora vocês perceberam, né? O que eu falei, o que eu respondi a essas pessoas. Não, agora a coisa mudou de patamar. Agora a coisa vai ser muito mais dura, a perseguição vai ser muito mais forte. E de fato, logo em seguida, o Xandão prendeu todo mundo que estava no acampamento de Brasília, estivessem envolvidos no ato lá na Praça dos Três Poderes ou não. E, de novo, eu falo a mesma coisa aqui. Se tem gente achando o que fazer, ah, vamos fazer um outro protesto. Aí agora vai, agora a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Não, só vai piorar ainda mais a situação. Só vai dar mais justificativa para o Lula cercear a liberdade de expressão, para o Lula perseguir todos os deputados e pessoas da direita, para o Lula perseguir canais e influenciadores da direita. Só vai dar motivo para isso, não vai ajudar nada. Por isso que eu quero fazer essa distinção muito importante. Esse pessoal que quer fazer esses protestos violentos, que quer artigo 142, que quer golpe militar, que quer não sei o que lá, eu sempre falei contra isso e eu quero me separar desse pessoal. E eu acho que o pessoal da direita deveria fazer a mesma coisa. Eu estou vendo um monte de gente querendo prestar solidariedade aí. Cuidado com a cadeia solidária, hein? Sabe o que é cadeia solidária? Quando você vai lá defender o cara que está errado, e aí você acaba na cadeia com ele, porque vão ver que você estava incentivando ele, então você é cúmplice do que foi feito. Cuidado, cadeia solidária não ajuda ninguém. Tirar alguém da cadeia, ninguém vai tirar. Os caras fizeram besteira. Amigo, agora vão ter que enfrentar a pena. A gente vai falar sobre as penas que são bem pesadas, o que o pessoal está colocando, tá? Eu vou falar em outro vídeo também, né? E esses novos eventos, é a mesma coisa que eu estou falando, o pessoal está achando que vai resolver alguma coisa? Não, não vai, vai piorar ainda mais. Vai dar mais justificativa ainda para eles perseguirem ainda mais as pessoas, né? Ela já está falando aqui que Bolsonaro reassume o discurso golpista. O Bolsonaro postou uma... Compartilhou uma fala de uma outra pessoa no Facebook dele, dizendo que Lula não tinha ganho a eleição e não sei o que lá, mas eu vou falar sobre esse assunto em outro vídeo. Eles vão cancelar as redes sociais de Bolsonaro. Eu já dou isso como certo. Eu acho que acabou qualquer chance de Bolsonaro continuar com sua rede social. Se isso daí foi um hacker que fez isso, se foi o próprio pessoal do Facebook, porque, né? Eles podem fazer isso, né? Mas seja lá o que for, a chance de Bolsonaro continuar com a rede dele agora é mínima. Enfim, mas eu vou falar em outro vídeo sobre isso. E esse caso aqui, então, o governo detectou, já avisou o STF, já avisou as forças policiais em vários países. Parece que o pessoal está conversando em grupos de Telegram, ou não sei aonde que esse pessoal conversa. aqui, ó, a Oi Sakura publicou uma mensagem dessa mulher aqui, ó, Ana Priscila Azevedo. Que, cara, eu não sei, bicho, é esse pessoal que está organizando esses atos? Isso aqui é o caso clássico que eu falo pra vocês tomarem cuidado com essas teorias da conspiração, essas coisas muito que, ah, não, o mundo acabou, não tem jeito, é a luta do bem contra o mal e coisa e tal. Vocês acabam numa situação igual essa. Olha as loucuras que essa mulher está falando. Não, que o Trump mobilizou tropas contra a PCC Foro de São Paulo. Peraí, ela fala isso aqui nesse vídeo. Que, porra, o Trump nem é presidente de mais nada. O Trump não tem mais poder nenhum. O Trump já era. E, ah, está chegando o míssel hipersônico russo no Atlântico, que o Putin vai mandar um míssel hipersônico russo. Caramba, o Putin já declarou apoio ao Lula. E desde antes da eleição, eu sempre avisei isso, o Bolsonaro ficou chupando as bolas do Putin lá, mas o Putin sempre preferiu o Lula. O Putin sempre gostou muito mais do Lula do que do Bolsonaro. Não tem nenhuma dúvida disso, né? E daí, a mulher falando, isso aqui foi a convocação que ela fez no dia 7 para os atos do dia 8. Mas diz que ela era novamente convocando agora para novas manifestações. Eu não sei, eu não vi o post dela. Eu vi esse daqui porque a Oi Sakura compartilhou, não vi em outros lugares os postos dessa mulher. E ela já foi presa hoje. Então, ela foi uma das organizadoras daquele negócio. É aquilo que eu falei, muita gente saiu dos prédios e não foi presa. E agora a polícia está indo atrás disso daí, né? Ontem, dia 10, já foram 88 golpistas detidos nessa tentativa aí de depredação e coisa e tal, foram detidos em suas casas, porque eles conseguiram sair antes do tempo, né? E a grande vantagem é essa, né? Na era da informação descentralizada e distribuída, a cara dessas pessoas está aí para tudo quanto é lugar. E essas pessoas todas têm que ser exemplarmente punidas. E é o que eu falo para vocês, eu estou vendo gente reclamando que eu estou chamando esse pessoal de golpista, vocês não entenderam o problema. Olha só, esse pessoal que fez isso daí, não tem, desculpa para eles, não tem como defender o que eles fizeram, não tem nenhuma maneira de fazer isso. Se vocês querem, um dia, ter um movimento de oposição ao Lula decente, a primeira coisa que você tem que fazer neste momento é dizer, esse pessoal é golpista mesmo. Esse pessoal tem que pegar a cadeia mesmo, tem que ser punido exemplarmente pelo que fez. Por quê? Porque se você não fizer isso, vai ficar junto, vai ficar o termo golpista aplicado a todo mundo. Então por isso que eu faço muita questão de dizer que golpista é esse pessoal que fez aí. O resto da direita, os libertários, eu, a gente sempre protestou, fizemos manifestações, eu sou contra o Lula, eu sou oposição ao Lula, eu já critiquei muito o Lula e vou continuar criticando o Lula, vou em manifestações contra o Lula pacíficas. Manifestação pacífica é meu direito de fazer. Agora, justamente para não ser confundido com este pessoal, eu vou chamá-los de golpistas sim, porque é esse pessoal que não necessariamente apoia Bolsonaro. Aliás, essa mulher que foi presa é um exemplo claro. Ela já brigou com Bolsonaro em 2018. Em 2018 ela não queria votar no Bolsonaro, porque ela achava que Bolsonaro não queria golpe. E ela queria golpe, ela sempre quis golpe. Ela quer golpe. E esse pessoal todo, esses golpistas, querem golpe mesmo, querem a ação dos militares. Então, esse pessoal, eu nunca me misturei, não quero me misturar. E se você está pensando em defender esse pessoal e falar, ah, não, mas eles estavam, não sei o que lá, olha, toma cuidado com a cadeia solidária. Sabe por que é cadeia solidária? A pessoa resolve defender, a pessoa que não tem defesa, que não tem como defender o que eles fizeram, não tem como. Então, quem começa a querer defender esse pessoal vai acabar pegando cadeia também, porque vai ser entendido como um incentivo para esse tipo de coisa. Então, cuidado com a cadeia solidária. Não ajuda ninguém. Quem está na cadeia vai continuar e não vai ter moleza não, tá? O que pode acontecer é você que está defendendo esses golpistas aí. Ai, Peter, que absurdo chamar de golpistas, não sei o que lá. É, golpistas, todos eles. E quer pegar a cadeia solidária? Vai fundo, boa sorte, que tem uma boa temporada na cadeia para você também. Enfim, e olha só, aconteceu alguma coisa. Teve algumas torres de transmissão de energia que foram derrubadas em Rondônia e no Paraná. Aí você fala assim, não, que coisa, não, mas isso não tem nada a ver. É, não se sabe, mas a ANEL está falando em sabotagem e vandalismo. Pode sim ter sido sabotagem e vandalismo. Agora, você já parou para pensar no que significa isso daqui? Pessoas morrendo no hospital com falta de luz, você preso no elevador com falta de luz, pessoas idosas não conseguindo chegar nos lugares, não tendo respirador, não funcionando por falta de luz. É isso que vocês querem, é? Porque estão chateadinhos com o Lula, vão querer derrubar tudo por conta disso? Não, eu sou oposição ao Lula também, eu critico o Lula também, vou manifestar contra o Lula pacificamente. Esse não é o jeito, isso daí é golpista que faz esse tipo de coisa. Se foi, né? Como a gente está vendo aqui, ainda estão falando em sabotagem. Não é sabotagem necessariamente. Vamos ver o que sai dessa investigação aqui. Eu espero que seja um acidente, que tenha batido um vento e a torre caiu e não teve nada de nada, né? Mas é uma coisa preocupante. Foi tanto em Rondônia quanto no Paraná isso daqui. Aí depois, quando você estiver preso no elevador no seu prédio, quando você tiver um parêntese ou no hospital passando dificuldade por falta de energia elétrica, lembra que foram esses golpistas, tá? E aí depois também o pessoal quer que eu tenha pena desse pessoal. Ah, não, eles estavam querendo uma coisa melhor. O que eles estavam querendo coisa melhor? Eles ajudaram o Lula pra caramba. O Lula estava com o governo já todo enrolado, com o ministro envolvido com o miliciano, com o pessoal criticando um monte de ministro dele. E agora o cara teve uma sobrevida. O cara atravessou a praça dos três poderes do lado de todos os governadores, pro mundo inteiro ver que está todo mundo do lado dele. O pessoal do STF, coisa e tal. Meu amigo, vocês deram uma sobrevida pro Lula enorme. Não tem nada, eu não tenho nenhuma pena, nem um tiquinho de pena. Tem que ser, tem que ser. Olha, a pena que o Xandão der pra esse pessoal, eu vou desejar o dobro. Que sofram o dobro, tá? Eu sou um cap, eu sou contrário à justiça estatal. Mas eles não são. Eles são estatistas, né? Tanto que querem golpe militar, querem forças armadas, querem essa coisa toda. Então já que eles querem, tomara que eles tenham em dobro o que o Xandão pediu pra eles aí. Eu vou falar sobre as penas deles num outro artigo aqui mais adiante, tá? Enfim, a observação é lógica, é essa daqui, ó. A reação ao vandalismo fortalece o Lula. Agora, o que tá acontecendo também, e eu já falei, e já tem muita gente observando isso, é o seguinte, isso vai dar uma folga pro Lula? Vai. O Lula já tava afogando, já tava sem ar no governo dele. Vocês deram um porto seguro pra ele sentar, se acalmar, arrumar as coisas. Pelo menos alguns meses ele vai ter nisso daí. Mas, eu sou um otimista. Eu acho que a gente já vai começar a ver daqui a pouco a economia indo pro saco, a economia piorando, a situação de política degringolando, porque ninguém gosta do Lula. Quem tá apoiando o Lula agora é pela boquinha. E aí daqui a pouco, quando essa boquinha começar a falhar, porque a economia indo pro saco, a boquinha não dá jeito, e daí a gente vai começar a ver as rachaduras nesse governo, e aí vamos estar aqui pra protestar, pra manifestar ordeiramente, pacificamente contra o Lula, se ele cometer um crime de responsabilidade, se ele mijar fora do pinico, a gente vai pedir o impeachment dele, mas a forma de fazer é essa. Não é de forma alguma usando violência ou quebrando a coisa. Isso é coisa de golpista. Eu não quero nenhuma ligação com golpistas, tá? E se você quer fazer a sua cadeia solidária, faz um favor pra mim, desinscreve do canal. Eu tô pedindo mesmo de coração, desinscreve do canal. Ah, e se quiser denunciar o canal também, denuncia o vídeo, por favor. Tudo isso vai me ajudar muito, se chegar em mim, porque eu acho que não, acho que o meu canal é pequeno, não creio que chegue até mim esse tipo de coisa, mas se chegar até mim, tudo isso vai servir pra mim como um material de defesa, pra me mostrar pro pessoal que não, eu não sou dessa turma, eu sou de outra turma, eu sou da turma pacífica. Votei no Bolsonaro sim, critiquei o Lula sim, mas nunca quis golpe. Aliás, falei explicitamente isso aqui. Então, por favor, denuncie um vídeo pro YouTube, denuncia mesmo, pode botar qualquer sacanagem, não tem problema não, isso tudo fica registrado nos logs do YouTube, eu peço isso na minha defesa, excelente, e saiam do canal também, por favor. O pessoal que fica achando que eu tô com medo e coisa e tal, é, eu tô com medo sim, meu amigo, eu tenho família, eu tenho filhos pra criar aqui, meus filhos moram comigo, eu tenho toda uma vida profissional, sim, estou com medo, isso daqui tem um potencial de dar merda enorme. Se você não se tocou disso ainda, beleza, fica aí na sua coragem de internet aí, aí depois eu quero ver quando o seu advogado falar pra você o que você vai ter que fazer aí nos próximos anos em termos de pena, multa e coisa e tal, perder canal e coisa e tal. Fica à vontade pra me xingar, podem me chamar de covarde, de medroso, do que quer que seja. Eu sempre tive um princípio de ser extremamente responsável, sabe por quê? Porque eu tenho muito medo do que a influência pode fazer na internet. quando eu fiz os meus atos de desobediência civil, eu sempre deixei claro que eu estava ensinando para os jovens como fazer desobediência civil. Eu não quebrei nada, eu não fiz absolutamente nada de absurdo, eu apenas não cumpri a lei e no momento que chegou o guarda pra me tirar, eu conversei com o guarda, falei minha crítica que eu tinha ao guarda o que estava acontecendo, obedeci tudo, fui embora, não fiz nada de errado. Isso é desobediência civil, isso é a coisa, você protestar com desobediência civil, não é peitar a polícia, não é sair quebrando coisa, não é esse tipo de coisa. Por que eu fiz esse tipo de coisa? Por que eu me preocupo em falar isso? Justamente porque eu tenho muito medo, eu sei que tem muita narcocapitalista jovem, eu sou um velho, minha vida já está feita, eu já tive um filho, já plantei uma árvore, já escrevi um livro, eu já estou com a vida feita mesmo, se amanhã acontecer alguma coisa comigo e eu empacotar, eu vou feliz e realizado. Aí eu fico pensando, um jovem entrando aqui no narcocapitalismo, achando que a coisa tem que bater no guarda, e tem que dar tiro no guarda, tem que quebrar as coisas, você vai perder a sua vida, vai perder o seu réu primário, no mínimo, vai acabar bagunçando a sua vida toda, vai ter dificuldade de arrumar emprego, o meu maior pesadelo é esse, eu faço questão de ser cagão e medroso, principalmente pelas pessoas que me seguem, ao contrário do pessoal que tem gente falando aí que não, vamos lá, vamos fazer manifestação, que não sei o que é lá, é isso daí. E o mais engraçado desse negócio, vocês sabem, eu sou advogado, então eu já tive em várias audiências desse tipo, esse pessoal muito macho, muito macho, assim, quando chega na frente do juiz, que o juiz dá a pena e manda recolher para a prisão, aí chora tudo lá na frente, impressionante, uma choradeira só. É, meu amigo, eu estou com medo, estou com medo, eu sei como é que o negócio, como é que o sistema é bruto, Tomem cuidado vocês também, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.